7h31, hoje a 1h15 da tarde, mais uma edição do Vale Urgente com Tony Blade. E é ele que está em São José dos Campos e que traz alguns destaques. Bom dia, Tony. Bom dia, bom dia a Lílian de Paula. Todas as manhãs a gente atualiza as informações do que aconteceu durante a madrugada e voltando aí para a região do Vale Histórico. E todos os dias a gente cobra aqui no período da manhã, cobramos também no Vale Urgente das autoridades para que tomem uma providência, façam reuniões, alguma coisa tem que acontecer, porque aumenta a criminalidade na região do Vale Histórico, principalmente a cidade de Taubaté. E ontem eu conversava com o doutor João Barbosa, o delegado do DEN Interum, que comanda toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Ele me dizia que está implantando na cidade de Taubaté uma equipe de homicídios, especificamente para tratar desses casos de homicídios. A gente sabe que ali a cidade de Taubaté é rodeada por presídios. Então os parentes dos detentos que moram ali e de repente aí começa o giro do tráfico de drogas. E a maioria das vítimas tem envolvimento com o tráfico. Então tem que combater sem dúvida nenhuma e dar uma resposta para a população da cidade de Taubaté, porque a situação se agrava. E eu entendo que está saindo do controle. As autoridades estão perdendo o controle do crime na cidade de Taubaté. Vamos para a cidade de Lorena. Portanto, um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido, funcionário do fórum, funcionário aprendiz do fórum da cidade de Lorena, mas ele portava uma pistola calibre .380. Os policiais foram até a residência dele e encontraram essa pistola municiada, inclusive com 15 cartuchos intactos. Ele foi levado para a delegacia. Pasmem os senhores telespectadores. Ele foi ouvido e liberado. Então o menor continua sendo privilegiado neste país. É o Brasil que a gente vive. A lei aqui não é como nos Estados Unidos. Lá o menor é punido como um adulto. Aqui o menor ainda é privilegiado. Lilian, bom dia para você. A gente volta logo mais no Vale Urgente, a 1h15 da tarde, na tela da Band. Ok, Tony, bom dia para você também. 7h33. Elize Matsunaga, acusada de matar o marido Marcos Matsunaga, um executivo da IOC, no mês passado, foi transferida ontem para o presídio feminino de Tremembé. Elize Matsunaga foi denunciada por homicídio doloso triplamente qualificado, motivo torpe e meio cruel. Ela também será processada por ocultação de cadáver. O executivo Marcos Matsunaga foi morto pela mulher em 19 de maio, no apartamento onde vivia com Elize e a filha de um ano. Em depoimento, Elize disse que matou e esquartejou o empresário após a descoberta de uma traição. Na penitenciária feminina de Tremembé, também estão presas Suzane Von Richthofen, condenada pela morte dos pais, e Ana Carolina Jatobar, condenada pela morte da enteada Isabela Nardone. 7h34. E agora, informações das estradas, das principais rodovias que cortam a nossa região. Nesta quinta-feira, a gente lembra, chove em alguns pontos, como este aí, Complexo Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Trecho da Ayrton Senna, temos informações de lentidão a partir do quilômetro 29, sentido Guarulhos, sentido capital. Em Guarulhos, nove quilômetros de lentidão. Portanto, pista escorregadia também, o que exige maior atenção do motorista. Na rodovia Presidente Dutra, a situação também não é diferente, não. Congestionamento no trecho de Guarulhos, sentido São Paulo. Esse tem congestionamento pelo excesso de veículos no quilômetro 208. Também tem congestionamento no 219, na pista marginal. E no 230, também, pista marginal, todas pelo excesso de veículos. Ah, na rodovia Presidente Dutra, mas aqui na nossa região, um acidente no fim da madrugada complicou o trânsito hoje. Uma colisão traseira entre o caminhão e uma carreta, no quilômetro 109, trecho de Taubaté, sentido São Paulo, resultou, olha só, em duas mortes dos dois motoristas. Uma vítima morreu no local e a outra chegou a ser encaminhada ao hospital, mas aí não resistiu. A pista ficou interditada durante três horas. Houve três quilômetros de congestionamento, em alguns momentos, quatro. Neste momento, a pista está liberada. Essa liberação começou por volta das seis horas da manhã. Nas rodovias estaduais, você vai circular a tensão na Tamoios, na Oswaldo Cruz, na Dom Pedro I e na Floriano Rodrigues Pinheiro, em relação ao tempo, né? A neblina nos trechos de serra, não a lentidão, não, em relação a excesso de veículos, mas sim, o motorista tem de redobrar porque chove em pontos isolados. Se você vai para São Paulo, tem rodízio paulistano. E aí não circulam hoje os veículos com placas finais 7 e 8. 7 e 36 e hoje estava prevista a interdição da rodovia da Tamoios para detonações de rocha. As obras fazem parte do projeto de duplicação da rodovia, mas os trabalhos foram cancelados devido ao mau tempo. Na próxima terça-feira, dia 26, haverá nova interdição no quilômetro 16, em Jambeiro. Isso acontece entre o meio-dia e duas horas da tarde. 7 e 36, hora da gente saber onde estão os radares móveis, hoje no trânsito de São José dos Campos. Na Zona Oeste, a fiscalização ocorre nas avenidas Alfredo Fernandes de Almeida e Possidônio José de Freitas. Na região central, o radar opera na avenida São João e na área sul está na rua Caravelas. Em instantes, aqui no Acontece Regional tem previsão do tempo e você também vai saber informações sobre como estava a história do transporte escolar em Jacareí e ainda informações do cadastramento, do recadastramento do programa Bolsa Família. 7 e 37, mais notícias da região. Já, já no Acontece Regional. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti